Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Então, hoje, quarta-feira, nós vamos dar início à nossa decoupagem, tá bom? Então, antes disso, iremos fazer o calendário. A professora já deixou aqui pronto, que hoje é uma bela de uma quarta-feira, não é verdade? Então, Curitiba, nome da nossa cidade. Hoje é dia 8 do mês de julho de 2020 e uma bela de uma quarta-feira, não é verdade? Então, vamos dar início à nossa decoupagem. Eu vou sugerir a vocês que a mesa onde vocês trabalham, o cantinho lá que vocês separaram na casa de vocês para poder trabalhar, vocês forrem com algum papel. Eu vou usar esse papel que eu fiz o calendário, vou usar para forrar, tá bom? Então, eu vou deixar aqui pronto. Feito isso, ok? Vamos dar início à nossa... Deixa eu tirar aqui... A nossa... Ao nosso trabalho, não é verdade? Então, iniciando o nosso trabalho, lembra que eu falei que a professora ia cortar esta bucha? Então, uma tesoura... Deixa eu cortar aqui... Isso. Então, vou usar um pedaço pequeno. A nossa lata... E eu vou usar a mesma tampinha aqui, ó, da lata, para a gente colocar a tinta. Só um pouquinho, que tá um pouco duro. Opa, foi muito, mas dá. Então, olha lá. Tá bom? Então, aqui, vou pegar esse... Olha lá. Tá vendo? E agora, a gente vai bater aqui. Eu higienizei a minha lata, só que não quis tirar a cola. Até porque eu fiquei com medo de riscar a lata e daí depois ficar um pouco aparecendo, sabe? Mas depois a gente vai colar algo em cima e não vai aparecer. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão batendo... Vão batendo... Na lata... Eu acho que eu coloquei até um pouco demais ali, tá bom, pessoal? Aqui foi muito, mas na hora aí, na casa de vocês aí, vocês não coloquem muito, tá bom? Na tampa. Até que é bom a gente aprender a economizar o nosso material, não é verdade? Não é só fazer. Temos que economizar também. E aqui, vocês vão fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Vai batendo... Aí, tem alguns pedacinhos que tem na tinta. Como ela vai secando na borda dela, vai ficando uns pedaços. E daí, vocês têm que ir tirando, tá? Senão, fica com relevo na nossa lata. Mas é um trabalho bem gostoso de fazer. Vocês vão adorar fazer em casa esse trabalho. E aí, vocês podem ir inventando várias coisas. Ah, preciso de um pote para guardar tal objeto. Vocês vão lá e confeccionam. E sempre lembrando que a gente está reciclando, porque isso aqui poderia ir para o lixo, não é verdade? Então, você está lá trabalhando também para o meio ambiente, porque, igual a gente estava vendo mês passado, que foi o mês do meio ambiente, não é verdade? Já mostro aí para vocês. Olha lá. Vou fazer o fundo aqui também, tá? Vai ficar bem legal. Vou pegar a borda aqui. Olha lá. Tá vendo? Sempre ele vai ficar com essa... Aí, vocês vão dar uma pincelada para ver onde está faltando. Principalmente aqui na borda. Tá. Aí, vocês analisaram o objeto. Viu que está tudo... Feito? Olha lá. Ai, calma aí. Assim. Ok? Vocês vão deixar secar, tá bom, pessoal? Então, o que a professora vai recomendar? Que vire ela assim, porque até mesmo que aqui a gente não mexeu. Nem vamos mexer, tá bom? Então, vamos deixar lá o nosso objeto que a gente está trabalhando. secar. Então, vai demorar um secar. Vai demorar um secar, provavelmente vai algumas horas. Então, o certo é vocês fazerem isso um dia e deixar secar para o outro dia a gente dar com utilidade. Deixa ela lá no canto da sua casa, que ninguém mexe em cima de um papel e volta aqui, ó. E deixa secar. Esquece ela lá. Deixa ela secando. Enquanto essa lata vai secar, o que vocês vão fazer? Vão organizar o trabalho de vocês, a mesa onde vocês trabalharam. Lembra que a professora falou, temos que fazer o trabalho, mas também temos que organizar o nosso ambiente de trabalho. Então, vocês vão guardar as suas coisas, fechar bem as tintas usadas. Então, essa aqui é uma base de artesanato, tá? A cola que nós iremos usar. Essa buchinha que vocês cortaram, pode guardar para utilizar em outras coisas, tá bom? E não esqueçam de lavar o material, tá, pessoal? Se deixar esse aqui secar, aí a buchinha vai ficando dura e você acaba perdendo. E sendo que você pode utilizar para o próximo passo aqui que a gente vai usar esse aqui também, tá? Então, vocês vão lavar esse aqui, deixar de pézinho assim, ó, para poder secar bem. Porque na próxima aula a gente vai usar essa bucha de novo, tá bom? Então, nada de jogar e deixar sem lavar. Lavar bem as mãos e deixar secar. Aí, na quinta-feira, que é amanhã, a gente vai dar continuidade nesse passo aqui, tá bom? Que vai ser a outra tinta que nós iremos passar, tá ok? Então, até a próxima aula e eu espero vocês bem animados para a nossa oficina ocupacional dessa semana, hein? Quero ver bem animado vocês, todos. A professora está com saudade, muita saudade de todo mundo. Espero que logo tudo isso se resolva, tá? Um grande abraço para vocês, um beijo e até quinta-feira. Um grande abraço para vocês, um beijo e até quinta-feira. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês, um beijo e até quinta-feira.